Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô preocupado, é, mas eu tô de boa. Galera, seguinte mano, no vídeo de hoje, eu quero que vocês prestam muita atenção em tudo que eu vou falar, porque eu vou falar sobre o tal jogo da Baleia Sul, é, essa porra de se jogar mesmo, beleza? Beleza? Lembrando mano, se você é novo, se inscreve no canal que você vai me ajudar muito, deixa o like, vamos arrebentar o like do vídeo, arrebenta o like, dá a voadora no like, beleza mano? E vamos que vamos. Ó o corte. Galera, como que funciona mano, esse tal do jogo aí, que já apareceu até uma pessoa no Brasil né mano, que, lá de Minas Gerais, que foi prejudicada por ele, eu não sei como que a pessoa se envolveu com o jogo, porque, pelo que eu vi nesse jogo aí, o que rolou até agora, e como ele funciona, ele funciona basicamente assim, começou na Rússia, tipo mano, mais de 130 pessoas já morreram jogando isso, não é que morreu, é suicídio, é, sim, é suicídio, eu vou falar mano, vocês prestem atenção em tudo que eu vou falar, que vocês vão entender que bosta que é esse negócio, por isso que eu tô fazendo esse vídeo justamente mano, pra vocês já não cair nessa conversa, que eu sei que tem pessoa que tem um emocional um pouco mais fraco, então é pra conscientizar vocês, a não ser a favor disso, e se ver algo, e se vocês verem alguém sendo a favor, quero que vocês sejam contra, porque isso não é certo, ok? Esse jogo aí, eu não vou nem correr muito, porque senão eu não vou conseguir explicar, esse jogo aí, começou lá na Rússia, lá na Rússia já morreram mais de 130 pessoas fazendo esse jogo, como que funciona esse jogo? Na Rússia, tem uma rede social chamada VK, que é muito forte, é tipo o Facebook aqui no Brasil, e através dessa rede social, tem os fóruns, que é fórum secreto, nesses fóruns, tem pessoas, é, neste fórum, tem pessoas denominadas assim, curadores, que que são esses curadores? Curador de coé, rola? Esses curadores, eles pegam e fazem um processo seletivo com as pessoas, que vão participar do jogo, vão participar do jogo, como que funciona, mano? O bagulho é tão sinistro, que assim, funciona é que a pessoa, primeiramente, ela vai chegar a certo ponto, dentro das redes sociais, pelo menos lá na Rússia, aqui no Brasil, não sei o jeito que tá funcionando, lá, eles acham um fórum, e neste fórum, tem o curador, o que que o curador faz? Ele pega, conversa com a pessoa, pra ter certeza que ela vai aceitar o desafio, esse desafio bosta aí, e daí, o que que acontece? Após a pessoa aceitar, é feito uma série de testes, só que o porém, mano, que o negócio é tão macabro, mas tão bosta, que depois que você aceita, essas pessoas aí, esses curadores, é tudo pilantra, fi, é tudo gente ruim, por quê? Eu ouvi notícia lá da Rússia, mano, de pessoa que tentou sair fora do jogo, eles começam a ameaçar, ameaçar a familiar, começa a ameaçar você, sua namorada, seus amigos, seus parentes, todo mundo, mano, e a pessoa entra, a pessoa vai indo, como que funciona? No começo, mano, eles vão, tipo assim, esse curador aí, ele vai pegar, e vai passar música psicodélica, pra pessoa ouvir, tem desafio lá, pro cara ficar, não sei quantas horas, eu acho que é mais de 48, ou até 72, assistindo filme de terror, um atrás do outro, tudo, tudo que o curador passa, não é o que você escolhe, e, chega uma fase, que a pessoa já, já tá cumprindo, tudo que o cara tá pedindo, ele pega, e, manda desenhar uma baleia no braço, tá ligado? Uma baleia no braço, com risco, depois disso, mano, tem outras etapas, que uma delas é pegar, de mandar a pessoa acordar, 4h20 da manhã, e ir na beira de um prédio, ficar por 22 minutos, tá ligado? É um bagulho muito sinistro, tipo assim, o cara, o curador induz a pessoa, a se matar, é uma, é muito bosta, é muito bosta mesmo o negócio, é ridículo, tá ligado? Aí no final, o que que acontece? Depois que a pessoa, ouviu música psicodélica, depois que a pessoa, assistiu filme de terror um bom tempo, depois que a pessoa, acordou a 4h20 da manhã, subiu na beira do prédio, ficou a 22 minutos lá na beira do prédio, ou em cima de uma ponte muito alta, é feito tipo um, um encontro, marcado com o curador, marca esse encontro, daí o cara vai, e fala pra você, o dia que você vai se matar, é muito escroto, é muito, muito mano, mano, vocês veem isso aí, vocês, vocês tesouram, vocês pegam e denuncia, tá ligado? Tomara que numa dessa aí, de marcar com o teu curador, o cara seja pego pela polícia, pra se fuder, porque tem que se fuder, tem que tomar no brioco, então vocês já entenderam, mais ou menos, é o jeito que é o jogo, né, a pessoa aceita, ela faz o pacto, o tal do curador, o viadão, e a pessoa não pode mais sair do jogo, se a pessoa sair, sua família é ameaçada, podem até matar, alguém da sua família, depois dá o decorrer do jogo, os caras vai mandando você pegar, e fazer as paranauê tudo, falou rapaziada, eles vão pegar, e vão mandar você fazer, todas as coisas, durante, o decorrer, você vai ter que cortar seu braço, vai ter que subir em cima de preto, vai ter que fazer tudo, e até se matar, na hora que ele mandar você se matar, você tem que se matar, senão ele vem, os caras vem e mandam matar você, ou matam a sua mãe, é escroto, mano, eu tô fazendo esse vídeo mesmo, só pra alertar, mano, só pra alertar, pra vocês pegarem, não dar lado, de jeito nenhum, pra esse tipo de assunto, mano, pra esse tipo de, de desafio, tá ligado? Mano, pelo amor de Deus, eu quero que esses caras aqui, mano, nessas horas aqui, tinha que ter uma pena de morte, tá ligado? Pegar um cara desse, esse tal de curador, e ver se ele tem curador, na cadeira elétrica, pra ele, tá ligado? porque o cara incentivar a pessoa, a se matar, mano, é muito, muito desumano, velho, muito desumano isso aí, porque tipo assim, tem gente, mano, que tem depressão, e os carai, que, acaba tendo a cabeça mais fraca, não é porque a pessoa, é, é, burra, ou outra coisa, tipo, não tem nada a ver com isso, mano, é uma doença, e aí vem um, um pau no cu desse, e se aproveita, toda uma pessoa doente, mano, já falei tanto pau no cu, palavrão desse vídeo aqui, que, mas é isso aí, mano, vocês não, não pode dar lado não, tá ligado? Bom, vamos meter baixo aqui, XJ, berra, fia, um pouquinho berra mesmo, vai ver louco, deixa eu achar até seis, moleque, velho, te usar um, que você tá na preferencial, suas, câmera gravou, pelo menos o nosso vídeo, gravou, né, e mano, o bagulho é louco, essa semana, galera, tem desafio aí no canal, vocês vão ver, desafio são foda, fodástico, mano, fodástico, da gostosa, da XJ, tem um que eu, que eu fiz hoje, acabei de, tô voltando desse, desse bagulho aí, tá ligado? Já aproveitei pra falar com vocês, que é um, ajudando o morador de rua, que que vocês acham que deu, hein? Vamos ver, mano, isso aí, tá ligado? Só no próximo capítulo da novela, é pesado, né, rapaziada? E vamos acelerar aqui, a xoxota, né, moleque, xoxota seis, moto de fazer mulher birra, e o bagulho é louco, vamos que vamos, jantar agora, tô com uma fome, já tá ficando de noite, o bagulho é zica, moleque, zona leste, filha londrina, nossa, outra virou assustada ali, com o barulho, pouquinho berra mesmo, hashtag, pouquinho berra mesmo, só um pouquinho, ferra, um pouquinho, tá bem louco, mano, sai, passa aqui, causando tudo, fio, geral, eu fico em choque no negócio, o frentista que um dia eu trolei, trolei o frentista, me trollaram, vocês vão ver amanhã um vídeo, mano, que eu vou postar, que eu deixei a toda aí, só o cano, meio dia tá no canal, galera, vocês estão pedindo, só que, mano, teve uns imprevistos aí no vídeo, aí vocês vão ver, mano, que desgrameiro, os amigos meus, tá foda, os caras, tá louco, só o bloco da cabeça com nós, mesmo, é gostoso às vezes andar mais de boinha, né rapaziada, é que vocês vão metendo pau na moto sempre, mano, e não posso ficar andando, correndo tanto assim, mano, no meio de centro, mais o negócio, por quê? Porque ele tá sendo notado, mano, infelizmente, quando o canal tinha 10 mil inscritos, era até o mais gostoso, podia tacar fogo na porra da moto, que não dava em nada, é, zica, mano, um grande canal, traz grandes responsabilidades, vamos que vamos, mano, vídeo todo dia, meio dia, hein, rapaziada, e também não esquece de me seguir no Instagram, e no Snapchat, que tá aparecendo aí, ou se não tá, tá na descrição do vídeo, beleza? É nóis, o câmera não parou de gravar não, né, tamo junto, e o seguinte, vou encerrando o vídeo por aqui, então, mano, muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando, repasse essa mensagem que eu passei pra frente, pra você poder ajudar o próximo, beleza? E até a próxima, hein, valeu, fui!